Na véspera do dia da vida, numa galáxia muito, muito distante. Coisa linda! Árvore, comida, decorações. Se reuniram os heróis para esta data brilhante. Tomara que seja uma capa. Tomara que seja uma capa. Que maravilha! Mas para Rey, em meio aos festejos, uma aventura surgiu. Uau. E para o passado da galáxia, uma porta se abriu. Foi mal, foi mal. Mestre Luke? O que está fazendo? Show de bola! Nós vimos o meu mestre. O mestre do meu mestre. Concentre-se. O pai do meu mestre. Impressionante. O mestre do pai do meu mestre. Imperador Palpatine. Eu não acredito. Você não podia botar uma camisa não, moleque. É uma chave para viajar através do espaço e tempo. Vou mudar o futuro. Tanta certeza você tem. Menos papo furado e mais pancadaria. Corredores de potes. Eita! Duplo, eita! Que fofura. Uhul! Uhul! Me dá, me dá, me dá. Melhor imperador da galáxia. Tá pensando no que eu tô pensando? Música! Um tempo de alegria, este é. Rei! De amizade. De família. Quem são vocês? Mestre Skywalker. Meu filho! Quer dizer, meu filho. Que planeta quente! Um tá, Gunta? Solos? Quer atirar primeiro? A honra é sua. Appósаты! A honra é sua. A honra é sua. Legenda Adriana Zanotto